Máscara cirúrgica descartável tripa camada com filtro Miralupa, máscaras, aqui tem a cor de rosa e pretas Mais detalhes na capa da vinheta Sore de vai, temem macho, link está tom, roda a vinheta aqui tom Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gengen, gira-gira, irashikonegaishimasu Seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo Fica à vontade para curtir e bora-bora comigo Pim! Olha o ursinho aqui Miralupa, máscara cirúrgica descartável tripa camada com filtro Contém 50 unidades, preço R$ 33,99 Tamanho único, eficiência comprovada 99,1% 99,1% Uso único Individual, produto descartável Máscara Tem uma caixa que é de cor de rosa e a preta Tripla camada com filtro bacteriológico Cripe nasal longo, elástico arredondado 100% polipropileno Hipoalergênico Máscara adulto Recomendado a troca a cada 4 horas Deixa eu abrir uma aqui Candamarca Mila Lupa Tcharam São 50 unidades Então está... Tem dois pacotinhos 25 unidades em cada pacote Deixa eu abrir a outra A mesa aqui hoje está ocupada com o senho Ela não quer sair daqui Deixa eu abrir a porta São 50 unidades 25... Vem dois pacotes, né? 25 unidades em cada pacote A linha dela é branca, né? Mesmo que fala que não precisa usar máscara Mas eu uso Já o costume japonês, né? A gente já está acostumado a usar máscara no dia a dia É, pessoal, super recomendo, hein? Oh! É, ursinho, ó Oi Tá calor aí? Né? Oh! Mais uma vez Muito obrigada pela sua visualização Minha sala, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente Abaixou! Máscara cirúrgica descartável Tripa É da marca É da marca Miralupa Máscaras, máscaras Ó Mais Mais uma vez Uhul Soredeuá Mámarimachou Caçando Já canje Aqui em pó Beijo Deluzes Bye-bye Até o próximo vídeo O senhor fala bye-bye Olha lá O senhor está falando bye-bye Né? Reforçando o canal da Japinha colorida Gente, por favorzinho É muito importante Dá um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né? Obrigado! Tchau Tchau Tchau